Bom dia, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na rede da Shopping Informática. Hoje nós estamos dando um treinamento básico numa máquina Shulie. É uma máquina que está sendo muito vendida no Brasil e hoje eu estou terminando de dar um treinamento com o usuário que ele comprou a máquina. Agora nós vamos fazer um ajuste do motor scan referente ao motor feed. Ou seja, o ajuste da passada do carro ajustando junto com a entrada da mídia. Então nós vamos fazer aqui. Nós vamos aqui no painel, menu, adjuspen, setinha para a direita, feed adjuspen. Aí eu ponho a setinha para cá. A gente sempre escolheu esse High Gloss Photo Paper porque isso é uma pré-definição para ela. Printer, vamos fazer o Printer. Está aqui o teste. Eu tenho que colocar ele no zero. Ele está com mais 5. Então eu venho aqui no valor, Enter, mais 5. Enter. Aí eu vou de novo no Printer. Então, deu menos 1, ficou melhor que o zero. Então eu venho aqui de novo, valor... Menos 1. Vou Enter. Vou de novo no Printer. Enter. Deu menos 1, novamente. Menos 1. Eu vou no 30. Ali, já melhorou. Só que eu tenho aqui alguma coisinha para cima ainda. Então eu posso vir aqui, nesse valor, dar Enter. Então se eu tenho para cima, eu vou dar mais... Vamos supor, 4. 0,4 e 30. Então era menos 0,4. Esse é o ajuste dessa marca. Olha, olha como ficou o zero retinho. Pronto. A partir disso daí, agora eu vou fazer um outro ajuste nela. Para economizar o dinheiro do cliente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar a mídia para trás um pouco. Vou mandar a cadeia de impressão começar aqui. Isso. Dou um basic point. Ela voltou. Agora nós vamos fazer um outro ajuste. É menu, ajuste, bidirecional. Eu sempre faço o VSD1 e VSD3. São esses dois que nós trabalhamos. Eu dou um printer.